Música Essa fala justamente mais uma vez para discorrer sobre o assunto do regimento interno, deputado Lázio que foi levado no projeto de resolução da mesa diretora, do presidente da Assembleia deputado Mauron de Carvalho para as comissões temáticas e chegou até a gente lá da Comissão de Constituição e Justiça a alteração, deputado Ribamarara hoje, do regimento interno e no que diz respeito a procedimento a comportamento do plenário e das sessões ordinárias e ao meu ver desnecessário, hoje a vista que no regimento está muito bem disposto inclusive o procedimento, ele está muito bem feito com o prazo para as apartes, as comunicações oficiais, as comunicações de liderança, as votações as considerações finais, isso é muito importante o que deixa de acontecer sistematicamente, rotineiramente aqui nesse plenário é o desrespeito ao mesmo quando a gente vê e nós temos que nos policiar eu acho que isso daí não só compete a celeridade, a objetividade das nossas sessões e as votações de interesse comum da população mas também a quem vem aqui nos prestigiar, a quem vem aqui no nosso plenário, aqui na nossa galeria acompanhar as sessões e que ficam aqui horas e horas e horas e nós descorrendo e chovendo no molhado eu acho que nós podemos também nos fiscalizar e nos policiar para que a sessão tenha um andamento correto, que tenha discussões profícuas mas que a gente não fique nesse ciclo vicioso então venho mais uma vez fazer esse apelo chato de que nós, até porque a Comissão de Constituição e Justiça e eu fui o relator, o deputado Luizinho eu pedi o arquivamento sumário justamente porque os deputados da Comissão de Constituição e Justiça eles questionaram e nos arguíram o que? ora, nós vamos mudar e vamos o que? deixar de falar na sessão? logicamente que não o nosso poder é justamente esse se nós temos atribuição primária de fiscalizar e legislar para se fiscalizar, nós temos que falar nós temos que falar nós temos que ter esse diálogo essa sinergia com a população que nos acompanha tanto pela imprensa como nos acompanha aqui pessoalmente então fica mais uma vez esse apelo arquivamos lá e até peço o bom entendimento do deputado Mauron de Carvalho que nós arquivamos sim justamente porque era unânime esse posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça Música